Esse recado que eu vou dar pra você aí, mecânico, caminhoneiro, que tá em dúvida que sua esposa lhe trai, quando você sai à noite, vai fazer entrega e volta, é só você pegar uma areia e colocar ao redor da casa todinha uma areia. Que aí se o pé de pôr não dá, vai deixar o rar, porque tu não tem dinheiro pra botar a câmera, né?